Space Marine 2 é o mais novo jogo da franquia Warhammer, desenvolvido pela Saber Interactive e distribuído pela Focus Entertainment. Nós, aqui do Meia Lua, tivemos acesso a uma chave do game e agora eu vou contar pra vocês a minha experiência com o jogo nesse Primeiras Impressões. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o Meia Lua.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo, analisando o trailer de gameplay e história da Sektor no Mortal Kombat 1. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então, vamos lá, minha gente. Antes de começarmos a falar do game propriamente dito, né, ressalto aqui mais uma vez que nós recebemos o jogo há poucos dias, tá? Exatamente dois dias atrás. Então, esse vídeo específico aqui, pessoal, não se trata de uma análise completa e sim de um Primeiras Impressões, porque nós não conseguimos finalizar ainda a campanha, eu tô por volta ali de umas 5 horas de gameplay nela. E também nós temos ali disponível no game os modos Operações e Guerra Eterna, que necessitam ali de mais jogadores pra que nós possamos formar um grupo completo e experimentar da forma como deve ser estes modos, que eu ainda não consegui testar como se deve por conta desse motivo que eu acabei de falar com vocês. Eu só consegui brincar um pouquinho mesmo lá no modo de operações, que seria basicamente o PVE do jogo, enquanto o Guerra Eterna é o PVP. Então, um recado dos dados aí, meus amigos. Bora trocar aquela ideia firmeza sobre o que eu achei do Warhammer Space Marine 2. Ao iniciar a campanha, somos logo apresentados a Titus, o protagonista do primeiro jogo, que continua a sua cruzada nos Space Marines contra a ameaça dos Tyranids, que é uma raça alienígena capaz de acabar com toda a vida na galáxia. A história contada, ao menos até o ponto que eu joguei, ela é bem simples, pois se trata de uma série de missões de resgate e contenção das forças inimigas pra poder garantir pontos estratégicos no planeta que são cruciais pros Space Marines, outros grupos que aparecem ali e até mesmo algumas figuras importantes com conhecimento singular que podem ajudar a virar o jogo contra os Tyranids. E assim, embora não seja o forte do jogo, pois como eu acabei de mencionar, ele é bem simples, o enredo é interessante e no ponto que eu parei, foi levantado um mistério sobre uma nave que foi abatida durante uma missão e tal, que eu tô bem curioso poder saber mais, principalmente por envolver os Chaos Space Marines, que seria basicamente a versão sombria dos Space Marines que conhecemos, né? Agora, deixando o enredo de lado, bora pra cereja do bolo pra mim, que é sem dúvida o Gameplay, que teve bastante destaque nos materiais de divulgação por ser bastante visceral, coisa que a gente já conhecia ali do primeiro Space Marine. A jogabilidade do nosso personagem, ela é um tanto quanto pesada, o que faz sentido por conta da armadura que ele utiliza e tal, e é bem legal a gente sentir esse peso ao andar com o boneco e até mesmo ao bater nos inimigos. Com relação às armas que nós podemos utilizar, né? Nós temos aqui armas brancas como espadas-serras, facas de combate, martelos, espadas de energia e até mesmo os próprios punhos. E nós temos também, obviamente, as armas de fogo, que existem em grande variedade aqui, pessoal. E eu nem preciso dizer o quão é delicioso destroçar os inimigos no combate corpo a corpo, fazendo as combinações diferentes ali, dependendo da arma que a gente tá utilizando. A gente também tem o parry que, dependendo do inimigo, traz algumas finalizações bem legais ali, bem diferentes do habitual que a gente faz ali com os combos. Os inimigos maiores, quando utilizamos parry neles ali, eles ficam atordoados também, dando brecha pra gente poder bater ou até mesmo utilizar nossas armas de fogo. E por mais que seja complicado, em alguns momentos, a gente ir pra cima, né? Devido à quantidade insana de inimigos que a gente enfrenta em alguns cenários, eles realmente se juntam ali em horas, a gente tem que diminuir a quantidade deles utilizando granadas, as nossas armas de fogo e tal. A gente sempre acaba dando um jeito, eu pelo menos, né? De fazer os monstros provarem das nossas lâminas. É muito, muito bom. O único ponto que eu posso apontar de negativo no momento, né? No que tange ao combate corpo a corpo aqui, é que as porradas, elas não são tão plásticas, né? Aquele padrão Focus de ser que a gente tá acostumado de outros games e tal. Porque quando acertamos certos tipos de inimigos, a sensação é que nós passamos a lâmina em um pedaço de papel. E isso pode ser bem estranho, pelo menos inicialmente, mas nada que tira a emoção do momento, por assim dizer, saca? Só ressaltando que isso daqui eu tô me referindo ao combate corpo a corpo, tá? Agora, o combate com as armas de fogo também não fica atrás, pois como eu disse, nós temos à nossa disposição uma variedade gigante de armas que nós podemos equipar antes de cada missão, à medida que desbloqueamos elas e tal. E elas também aparecem nos cenários, possibilitando a troca, e eu acho isso bem legal pra que a gente possa se adaptar a alguma situação ou inimigo mais complexo que a gente esteja enfrentando ali no momento e tudo. E com relação ao arsenal, nós temos aqui à nossa disposição as pistolas Bolt pesadas, normais, de plasma, até os rifles Bolt de precisão, automáticos, semi-automáticos, com lança-granadas, temos lança-chamas e por aí vai. É como eu falei lá no início, cara, são muitas armas de fogo pra poder diversificar o gameplay e isso eu acho muito bacana. Até o ponto em que eu joguei, eu ainda não desbloqueei todas pra vocês terem ideia e eu já experimentei muitas. A última missão que eu joguei, inclusive, eu pude ter acesso aí aos jetpacks que nós vimos durante os trailers também e olha, eles adicionam uma camada a mais de diversão que eu curti pra caramba. Primeiro, porque a gente pode voar, obviamente, né? Embora não seja livremente, por a gente ter um limite de carga e tal, mas principalmente pelas investidas aéreas que nós fazemos contra os inimigos, destroçando geral. É muito da hora. Agora falando um pouco dos cenários, né, pessoal? Cada fase da campanha é totalmente linear, com alguns pequenos caminhos ali pra poder explorar em busca de munição pras nossas armas e tal. E essa decisão sobre a linearidade eu achei bem acertada por se tratar de um jogo onde a história é simples, como dissemos lá no início, e onde nós, basicamente, matamos hordas de inimigos o tempo inteiro, entende? Caso os cenários fossem grandes, com vários caminhos pra poder se explorar, eu creio que ficaria bem maçante e cansativo depois de um tempo, coisa que não acontece nessa estrutura que eles fizeram no Space Marine 2, que segue bem os moldes do primeiro, se eu bem me lembro. Agora falando dos gráficos, né, meus amigos, que são estonteantes nos trailers ali que a gente viu de divulgação do jogo, e ele é, sim, bem bonito, como eles apresentaram pra nós nos materiais de divulgação. Eu tô jogando a versão do PlayStation 5 usando o modo gráfico, fazendo o jogo rodar a 30 FPS, mas nós também temos o modo desempenho que faz ele rodar a 60 em troca de uma boa perda ali de resolução. Pra mim, é bem notável a diferença, e eu acabei optando pelo modo gráfico, mas isso é uma questão bem particular mesmo. Eu creio que muitos aí vão ficar bem satisfeitos com o modo desempenho também, mesmo que haja ali uma perda de resolução, mas vocês vão jogar o game bem fluido ali, rodando a 60, saca? Os modelos dos personagens eu achei bem legais em game, as cutscenes estão muito bem feitas, os ambientes também e tal, e o máximo que eu peguei de problema, até o presente momento ali que eu tô jogando na campanha, foram alguns delays de renderização, alguns probleminhas de textura em alguns casos, e elementos também aparecendo do nada na tela ao acessar uma determinada área. Mas assim, foram bem pouquinhos mesmo, nada que atrapalhe bastante a nossa imersão, a nossa experiência e tal. E pra poder fechar, meus amigos, além da campanha, nós temos também os modos Operações e Guerra Eterna, que são respectivamente os modos PvE e PvP que foram implementados aqui. Esses em particular, eu não pude testar muito, até porque o game ainda não foi lançado. Mas eu me aventurei um pouquinho ali no modo Operações, onde a gente precisa concluir algumas missões específicas com outros players, enquanto enfrentamos muitas hordas de inimigos pelo caminho e tal. Daí, quando concluímos a fase, liberamos a seguinte e recebemos alguns pontos de experiência pro nosso personagem, de forma que possamos liberar uma infinidade de armaduras, armas, apetrechos e muito mais pra poder customizar o nosso boneco. Além disso, nesse modo, nós temos classes distintas de Space Marines poder selecionar, cada uma ali com sua característica única, poder ajudar na batalha contra os Tyranids. Eu achei bem legal. Na minha experiência no modo Operações, inclusive, eu peguei uma classe lá onde o Space Marine utiliza um escudão e uma espada com armas principais. E é bem legal ver como que muda o moveset ali. E eu fico imaginando isso com vários jogadores, tanto o PvE quanto o PvP, que o PvP também a gente joga 6 contra 6. E todos os jogadores montando ali o seu esquadrão de forma a casar certinho cada classe, ele poder trazer a vantagem que precisa na partida, saca? Eu acredito que esses modos vão se destacar bastante ali depois da campanha, quando o jogo for lançado. E eu não vejo a hora, pessoal, do jogo liberar aí no próximo dia 5, pra quem tem a versão mais parruda, e poder experimentar esses modos com mais pessoas, saca? E assim, meus amigos, até o presente momento, nessas 5 horinhas que eu joguei do Space Marine 2, eu gostei bastante de tudo que eu vi. Eles trouxeram de volta muitas coisas legais do primeiro jogo, e adicionaram algumas novas também, poder deixar a jogatina mais divertida, e aumentar o tempo de vida do game, que eu acho bem interessante. E em breve nós teremos mais conteúdo do Space Marine 2 aqui pra vocês no canal, principalmente com as lives aqui, mostrando a campanha. Então, fica ligado. E agora, eu quero muito saber o que vocês acharam dessas minhas primeiras impressões aqui do Space Marine 2. Se vocês curtiram o que eu falei, se vocês ficaram animados pra poder jogar o game e tal, quando ele for lançado, deixa aí seu comentário, pois ajuda a gente demais. E não se esquece de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho aí, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. E eu agradeço mais uma vez aí o pessoal da Fox por ter disponibilizado uma chave do game pra gente poder trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho